Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Estamos felizes por mais um dia, agradecer muito a nosso Deus, meu Deus, por a gente estar aqui juntos, né, pessoal? A situação não anda nada boa, mas nós ainda temos que agradecer a Deus por a gente estar aqui ainda, alegre, nos comunicando uns com os outros. Pessoal, a segunda onda da devolução do prestamista, eu sou um cara muito pé no chão, né? Sou um cara muito pé no chão e eu não gosto de pegar carona em ninguém. Aquilo que eu crio, eu crio, né? Aquilo que eu não crio, eu não fico colocando nome, né, pessoal? Então a gente tem que dar o mérito a quem tem mérito, né? A segunda onda, pessoal, do seguro é uma ideia do Marcelo Segredo, né, pessoal? Uma ideia do Marcelo Segredo, ele passou para mim antes, né? Discutiu lá com o pessoal dele lá, o jurídico, passou para mim e há sim a possibilidade de receber a segunda onda do seguro prestamista, né? Marcelo Segredo é conde financeiro, né, pessoal? Analisa contratos e etc e tal. Eu não analiso contrato, né? As pessoas, pessoal, elas me mandam muito contrato para mim no Instagram, mandam contrato, às vezes, até para o meu telefone particular, né? Para mim poder analisar, ver se tem alguma coisa de seguro. Eu não analiso contratos, tá, pessoal? Eu não faço esse trabalho, né? Tanto que esse ano eu não pego mais causas. As minhas lives, pessoal, não é uma life para mim captar cliente. Mesmo porque a OAB, ela não permite que advogado faça isso. Então, eu quero deixar bem claro aqui. As minhas lives são informativas para você, né? Você ficar bem informado, você ganhar dinheiro. Então, eu não analiso contratos, tá bom, pessoal? Quem faz isso é o Rafael, é o Marcelo Segredo, né? Mas a segunda onda da devolução é uma ideia, uma descoberta do Marcelo Segredo, né? Uma excelente descoberta, porque ele, calculando, ali ele descobriu que existe a segunda onda do seguro prestamista, né? Doutor, você pega a minha causa? Não, eu não pego. Eu te ensino tudo, mas eu não pego. Nunca peguei uma causa aqui no YouTube e não quero pegar também, né, pessoal? Eu não tenho tempo para pegar, né? Parece que não, mas eu tenho muito trabalho, né, pessoal? Aqui no YouTube, a gente tem um trabalho bacana que ajuda muita gente. E minha mesa aqui está cheia de processos, né, pessoal? Eu não posso ficar pegando um monte de processos, porque daqui a pouco eu não dou conta. E aí, se você pega demais e não dá conta, você acaba não atendendo o cliente. E o cliente fica insatisfeito com razão, né? Porque, por exemplo, você quer entrar com um pedido de aposentadoria, você quer o dinheiro logo. E se o advogado demora dois, três, quatro meses, às vezes um ano para protocolar, você já perdeu um ano, né? Você que está perdendo. Porque através do protocolo, você já vai receber ali, na entrada, né? Você vai receber o retroativo do protocolo. E muitas vezes tem colegas que não protocolam, demoram, etc. Então, eu não faço isso. Eu pego poucas causas, são limitadas anualmente, e isso já termina em junho, por aí. Eu já encerro, não pego mais no decorrer do ano, né, pessoal? Eu gosto de trabalhar sério, poucas ações, mas o cliente sair satisfeito. Não adianta, pessoal, não adianta você querer abraçar o mundo, você acaba não atendendo ninguém. Concorda comigo? Não adianta você querer agradar todo mundo. É igual amizades, né? Você tem mil amizades, mas sempre tem dois ou três ali que você tem afinidade maior. Eu faço a mesma coisa na minha vida. Doutor, qual a garantia que eu tenho de receber a segunda onda do seguro prestamista? A justiça, pessoal, você pode ver que ela é cega, né? Você já viu? Ela é cega. E ela tem uma balança. Vai depender do que? Do que você apresentar. O juiz vai analisar, imparcialmente, ele vai analisar. Olha, se você já recebeu alguma coisa, tinha algo de errado. Vamos analisar. E, doutor, o senhor me orienta a entrar? Você não vai pagar nada, né, pessoal, pelo processo. Você vai pagar análise. Eu não sei quanto o Marcelo Segredo cobra por análise, pessoal. E também nem quero saber, né? Eu não quero saber. Isso aí é com ele. Eu não tenho parceria com ele profissional. Ele faz as lives aqui comigo e eu vou lá. Mas, pessoal, não quero nem um centavo. De nada. É dele. Ele é o trabalho dele, tem a equipe dele. Ele tem quase 30 anos de experiência. Então, vai depender muito do que você juntar para você receber. Isso é como no início, né? Quando a gente estava lá em janeiro, que eu falei que vocês iam receber. Muitos chamou de mentirosos. Eu. Ah, aquele advogado é um mentiroso. Quem acreditou recebeu. Lembramos da Arca de Noé, né? Então, é como agora, né, pessoal? Nós não sabemos ainda. A primeira pessoa que receber lá uma bolada, um exemplo eu estou falando, ela vai desencadear mais pessoas a vir. Só que quanto mais tempo você demora a entrar, né? Mais tempo aí vai demorar para você receber. Só através da primeira, porque isso é inédito, pessoal. Tudo é novo. A devolução do seguro também é novo. Você nunca viu isso na sua vida, eu tenho certeza. Você pode ter aí 80, 90 anos, você nunca viu essa descoberta, né? A segunda onda é uma ideia dele, né? Então, o mérito vai ser dele. Eu estou apenas ajudando, né, pessoal? Ajudando, né? E mais, se você também, ah, doutor, eu acho que estou satisfeita, né, com o que eu já recebi, e etc e tal, né? Tranquilo. Você não é obrigado a ir para a segunda onda. Vai quem quer. Ah, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar a análise do Marcelo Segredo. Eu sei tranquilamente, sem problema nenhum. Como eu falei, eu não sei quanto que é essa análise, né? E ele vai te dar ali os cálculos já, né, para você entrar. Mas eu garanto uma coisa, a primeira pessoa que receber, ela vai animar as outras, né? Porque é sempre assim, né? Da mesma forma, se a pessoa entrar e perder, ela vai falar, ó, gente, eu entrei aqui e perdi. Muita gente vai desanimar. Então, isso aí é um tiro no escuro, pessoal. Tiro no escuro. Então, eu queria esclarecer muito bem isso aí. E depois vai falar, ah, doutor Marcelo, não sei o quê. Não, pessoal, não, né? Não. Doutor, você pega a minha causa? Também não, né? Também não. A gente está te ensinando. Ah, tem uma pessoa, a Maria Coutinho, se eu não me engano, né? Falou que está satisfeita com o dinheiro que ela recebeu, né, dona Maria? Está satisfeita. Treze mil e pouco, né, dona Maria? Que dinheirama, né? Maravilha, né? Fico feliz por isso, né? A Esté recebeu mais de doze mil. O Zaqueu recebeu, né? O Moto recebeu, né? A dona Val recebeu, um monte de gente recebeu uns valores até altos aqui, né, pessoal? A dona Solange, quatro mil e pouco, né, dona Solange, né? Muita gente recebeu muito dinheiro. Então, essas pessoas, elas são obrigadas a ir para a segunda onda? Não. De jeito nenhum, né? Vai quem quer. Mas, dinheiro sempre é bom, né? Se você quiser dar esse tiro no escuro, está na sua mão, né? Doutor, qual a sua opinião? Pessoal, eu já entrei com ações que eu tinha, entre aspas, certeza que eu ganhava e eu perdi. Já entrei com ações que eu tinha certeza, entre aspas, que eu perderia e ganhei. Então, depende da cabeça do juiz, depende da prova, depende do advogado que vai defender. Porque quando você entra com uma ação de graça, o Estado paga um advogado para você. Você sabia disso, né? O Estado vai pagar o advogado. No dia da audiência vai estar um advogado lá, de graça, que o Estado vai te pagar. Pode ser que perca. E você vai perder o quê? Nada. A única coisa que você vai pagar é essa análise. Que eu, mais uma vez, falo, não tem nada a ver com isso, não recebo nada, não quero saber também quanto que é. Não me interessa. Advogados do Brasil inteiro querem fazer parceria comigo. Doutor, vamos fazer a parceria. Você me indica os clientes. Eu não faço, pessoal. Você sabe por que eu não faço? E também não pego a causa, né? Eu não faço porque, doutor, olha só. Ah, eu moro aqui no Espírito Santo. O advogado é de São Paulo, por exemplo. Eu não conheço ele. Eu não sei quantos funcionários tem, se é um cara sério ou não. Aí eu vou lá e indico. Indico aí você para o advogado. O advogado vai lá, atrasa, faz umas merdas lá no processo. E aí? Poxa, doutor, você me indicou um colega que estou insatisfeito. Com razão. Então, por isso que eu não indico ninguém. Peço desculpas a vocês. Eu não indico ninguém. Eu não pego causa também, porque a OAB não permite. Somente análise de contrato, pessoal. Porque eu conheço essas duas pessoas. O Rafael e o Marcelo, o segredo, né, pessoal? Então, eu indico eles. Se você conhecer alguém que faça isso, tranquilo, vai lá e faça. O negócio é você ter o seu documento na mão. Em momento nenhum eu quero nada de ninguém, cobrar. Não, eu não mexo com isso, pessoal. Não, não, ó, eu quero aí para o céu, se Deus quiser, abraçar com Jesus Cristo aí, né, nos últimos dias. Estar lá do ladinho de Jesus e saber que eu fiz alguma coisa de bom para o idoso. Quando você me manda mensagem que comprou gás, comprou comida com o seu seguro, pessoal. Eu fico emocionado quando eu falo, né? É isso que eu quero. Eu quero te dar isso, né? Eu quero te dar isso aí do meu coração, do meu aprendizado que eu tive como filho, como advogado, né? Eu não estou aqui para querer tirar de quem não tem, meu Deus, né? Um exemplo. Ó, cobra aí que eu vou ganhar 10% disso aí. Eu não mexo com isso, pessoal. Eu não faço isso. Eu falo isso com autoridade. Ninguém pode falar. Doutor Marcelo está lá. Igual muita gente, pessoal, faz live, fala que está ajudando o idoso e quer te emprestar dinheiro com seguro. Isso não é ajudar. Isso não é ajudar, pessoal. É como você estiver dentro de um buraco pedindo ajuda e a pessoa está jogando terra. Não, não, não. Não quero isso, não. A minha fortuna aqui, ó, é lá em cima. Aqui embaixo tem meu Instagram, aqui embaixo tem meu Facebook. Um abraço. Fica a todos com Deus.